Música Lembra pra frente o goleirão Bugrino, conseguiu achar bem o Ederson, melhor ainda a cobertura do Vitor. Música Precarar a marcação, faz o passo na frente pra Marcinho. Marcinho vem cruzamento pro Samudio, não conseguiu tirar o Maílson, chega bem o Vitor, faz o corte. O Leonardo, dá pra cobrança de lateral, Lennon. Samudio, tentou cruzamento Lennon, foi barrado pelo Vitor lateral. Música 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 Música